Fala galera e aí beleza? Aqui é o Dre e tô na área e aí pessoal seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Galera tô tentando gravar esse vídeo aqui eu não sei se vai dar certo mas vamos lá Tô na minha MD3 aqui pra subir pro ouro beleza? Vamos ver se a gente consegue Ele vai jogar a skillzinha lá Ele ativou, acho que eu dei de novo Vai jogar Ótimo, tava esperando esse golpe Ah não, o Minion desgraçado Minion desgraçado, foi tudo combinadinho Ah não Ô Minionzinho Ah, quase Opa Pegou? Bora mano Eu não sei porque muita gente fica zoada no jogo Ai droga Mano, dá muito dano essa porrada, na moral Na moral, mano, dá muito dano Ah não, dá muito dano assim Hum Ah 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 Morre Eras O bicho não queria morrer Lá vem ele, sabia? Toma uma merendia pra ti Toma outra Me lasquei Ah droga, morri Muito avançado Ai 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 Vem Quero ver, quero ver, quero ver, vem Vem Eu quero ver se vocês são uns caras mesmo, pode vim Pode vim, pode vim Pode vim Pode vim, quero ver se vocês são uns caras mesmo É aqui Ah Achei Pronto, agora da pra me voltar Ah Ah, vocês tão vendo que eu não to ativando o escudo, né? Porque... Ah, caguei pro escudo Ah Não sou pro player não irmão Tô só jogando essa parada aqui Olha a explosão Pou E errei a skill Ah E aí ta pua, me lasquei E aí E aí E aí Acho que tu morre Ah, ele flashou Mano Mano, é que eu vou lá Meu Deus, eu achei que ele tava com menos vida Achei Ah, eu me lasquei Ah Papa's TERP Ah Uh Ai meu Deus Tá Ei, tá onde eu já tô É É Ai, cara Ai, cara Toma O que tu quer já, irmão? Nunca errei um combo Hum, meus minions demoraram pra vir Ele vai vir e já vai levar E eu me lasquei Ai, 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 ai Quero vir, quero vir, quero vir Pula 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 corno, pula se dá o cara Pula Ah mano Ô cacete Ah não Dei mole O flash não saiu Mas em compensação a gente não tem jungle né Eu nunca vi ele aqui Quem é o jungle afinal O Kong Uma shivana mano, eu nem vi essa shivana Na partida Ega será É aqui É aqui Acho que eu acerto, acho que eu pego, acho que eu pego, acho que eu pego Ai, 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 ai Vem, vem Oxe, travou aqui Vem irmão Vem Vem bater que eu vou te dar de florzinha Vem Vem que eu vou te bater de florzinha Vem Vem Irmão Errei Mas tu eu levo Tu eu levo E eu posso até errar Mais um eu levo Ai Vem caramba, vem 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 na luluzinha Vem na luluzinha Não vem não, não vem não Ah mano Deixa eu ir pra mim Ai, eu quase morro Quase eu morro Agora eu coloquei o escudo Meu Deus Vou pegar o mini Vem na luluzinha Ai, droga Morri Morri Eu não sei se eu to gravando Ah, to Eu to morrendo de besteira Mano, to morrendo por muita besteira Na moral Acho que o pai ta jogando Tá, mano Dizer que não ta Quem disser que eu não to Mentiu, hein Eu acho que eu ajudo ali, hein Eu acho que eu ajudo ali Não, tem que levar logo essa minha torre aqui Na moral Tá muito tempo já que eu não levo essa minha Ah Ah E o fiozinho cai Vai vir aí, vou pular aqui O cara querendo me matar a disque Caraca, mas que eu joguei aí Ah mano, eu joguei Desistiram, que pena Acho que eu não peguei MVP não, acho que o Jim pegou MVP Mas eu joguei bem Joguei bem Pensaço Ah, nota A mano Não peguei MVP Não sabia que era o Jim que ia pegar MVP Ficou 9 e 0 mano Mas é isso ai galera Espero que vocês tenham Não, eu esqueci de curtir os cara Ah Tá Espero que vocês tenham curtido galera Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like E até a próxima, tamo junto É nóis Falou Galera de Cowboy Tchau 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 Tchau